Começando mais vídeos do DABICOM FUTE! Fala aí, velho! O que eu vou falar? Agradece aí, mano! Agradeço! Como é que conseguiu? Agradecer! Galera, é o seguinte... Houve um imprevisto hoje... Acho que tá bom! Houve um imprevisto hoje... A gente... Grava no Impérios, lá no Alemão... E aí o Alemão vai viajar... A gente teve que... Se virar nos 30! Meu Deus! E aí a gente veio aqui pro Colégio Caíque... Falamos com o diretor Marcelo... Ele liberou a cota pra gente... Então a cota aqui beirada pra gente gravar aqui... O Caicão e tal... E aí Caicão! Isso aí! E aí Caíque! E todo esse... E todo esse gesto de amor e caridade do... Do... Diretor Marcelo... Me fez... Lembrar... Numa música... Uma música que... A gente escutava direto assim... Sabe? Ao gás... Ao gás... Ao gás... Entendeu? Ao gás... Fala agora! É diferente porque é Flávio... Então não é... Igual os outros... Antes de qualquer coisa... Segue a gente nas redes sociais... A gente escutava no Kofut... Contra o GK... Lima.mdr... Ele não precisa... Daz-MC... Daz-MC... É... Ele mudou! Tá louco! Tem 10 dias! Tô toda hora! Ó... Temos aqui hoje... Um Pastor no meio de nós... É... Bora... O... Chegou lá ainda! Ó... Socialzinho velho... Só que tá bom! Vai isso aí! Ó galera! Bora pro vídeo então? É nóis! Bora pro vídeo então! Puxa a vinheta. Galera, o seguinte, o desafio de hoje é assim. A bola vai estar naquele canto lá. O integrante vai bater naquele cone lá, vermelho. Vai ter um esperando, vai rolar a bola de volta pra cá. E aqui, ele vai ajudar. Vai lá. É isso aí. Então fechou. Entendeu? Tá bom. Eu falei que ia lá. É certo, é isso aí. Rapaz. Fecha. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, gente. Não, é essa assim. Vai. Galera, acho que o André já falou. A gente vai acumular pontos. Quem ganhar aqui, quem for vencedor da noite... Isso aí vai ter um negócio aí. É isso aí. Corta isso aí. Vai. O que você vai pegar? Vai! Vai! Meu Deus! Vai! Tá bom , tá bom, tá bom! Me fibra nele, chuta o povo, por favor! Morreu, morreu! Calato! Ele vai! Ele tá indo, meu irmão! Isso é tão fácil! É só pra você! Quase! Morreu! Meu Deus, eu vou pegar agora! O que é isso? É isso? Vamos interagir com a galera, vocês querem que a gente se interaja com vocês ou não? Fala ai! Os caras, já foi o Bima e o Andretti, agora vai o Careca. Vamos ver. Sim! Ai o outro. Ops! Ops! Jesus, quebra, do? Ai. Ai, ai. Depois de, cadê. Encontre você o irmão. Fala, vai, vai. A senão você rica, meu. Passa. Vai, vai! Qual o outro cara, cara. E voo! Era essa ali, era aquela ali! Valeu, valeu! Acabou! Oxi, vai sombando nessa! Era essa ai? Eu tentei roubar, tentei juntar a bola Sobe também! Tá gravando, Coutinho! Lógico que valeu! 1 a 0, papai! Papai! Mano, o bicho é chorão! O bicho é chorão! Vou chutar de novo, hein galera! Eu não posso! Eu não posso! Ele vai ficar bravo! Ele vai ficar bravo! O que? Ele vai ficar bravo! Galera, mais uma rodada! Os caras... Ele foi, fez um gol, mas... Foi meio... Mas enfim... Ela deu o pingo, não pode dar o pingo galera! É isso ai! Eu dominei ela e chutei! Não pode! Tem que ser direto! O careca dele ta brilhando! O careca dele ta brilhando! Ai mano, o careca dele ta brilhando? Certificação forte! Vai! Vamos lá! Vamos lá! F***! 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 Vai! F***! 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 Meus amigos vão ver isso aqui! F***! 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 F****! Vem! Vem! Você tá no ar? Vem! Vai! Vem! Gol! Não! Ah! Boleiro de caramba! Dá uma bolada no cara de um bordo aí! Desculpa, nada contra... Que raiva! Duas, cara! Aê, aê! Aê, aê! Não estou com a bolada no cara de mim! Ah, só não, aqui vou o que é aqui mesmo! Desculpa! 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 Quatro! Vai! Não, essa é a quarta! Desculpa! Desculpa! Quebrou! Deu! A primeira não ficou forte! Vai! Tá? O André fez um, o cara que fez um, na próxima rodada vai acumulando os pontos. Fechou? A próxima rodada é diferente. Como vai ser a próxima rodada? Próxima rodada? Vai ser o que? Cruzamento, dominou, você pode jogar tanto direto com gol como dominar e chutar. Vai dominar na história. Fechou? Vambora. Chutei 3 bola na câmera, chutei bola nos meus parceiros. Gente, esse é meu pai maravilhoso. Eu sou a cara dele e ele me ama. Eu te amo, pai. Errou. Errou. Uma dádiva dos lúdios. Errou. 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 É direta. Direta já. Errou. Errou. Duas. Errou. Espera aqui. É muito rápido, velho. Aí! Caralho! Perdeu! Perdeu! Acabou? Acabou? Merda? Só desculpa pela vergonha que eu passei aqui. Bola na canela, nem indovinou. Não, não fiz nada, já saiu. Caralho! 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 Pegou! Caralho! Uma tádiva dos Líger. Boa, Pedro. Ó! O cara que não fez nenhuma, mas ainda tá um a um a um a um. Um a um a um a um. Ó! Hoje não! Eila! Eila! Oường! Errou! Uma dádiva dos índios Errou! 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 Meu Deus, meu Deus! Errou! Então, galera, agora vai ser pênalti É pênalti Vamos ver se está com medo Deixa o seu André O Careca vai aqui no final Vamos lá todos Se o André fazer 3 gols Ele passa o Careca Porque o Careca está com 3 pontos Certo? Então, Careca Bora torcer? Vamos ver se você ganha essa Vamos ver Porque eu não vou ter dó Pênalti São 5 escutas São 3 escutas 3 Vamos, Coltão! Beleza! Tá fácil mesmo Goleiro no bolo Ai 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 A minha esperança A minha esperança é fazer esses 3 gols Errou! Vamos lá, pessoal! Uma dádiva dos ninjas Vamos, Biba! Vamos! Vamos! Vai empato! Vai empato! Ei! Bora, então, Careca Se eu quiser Caia! Caia! Se eu fizer, você não vou a poca! Aí, aí! Ai, aí, aí! Chaparã! ECO! O André, se ela quiser que caiu em algum lugar só. A Maria é boa. O goleiro vai favorecer, quer ver? Foi o Stavio Agustin para lá. Já ganhou, nada. Estava muito para aqui. Com a garotinha, com a garotinha respeitada, só o bebê. Quebrou! Beleza. Galera, isso aí. Quatro pontos. Dez pontos. Vem finalizar. Gente, ele tá triste. Valeu, goleirão. Goleirão, nossa. Vai de novo, rapaz. Catou muito mais. Lilinha, vem, velho. Vamos até você, então. Vamos até você, então. Jesus. Vamos finalizar, gente. Pessoal, é que eu torci o pé mesmo. Desde quando eu comecei no canal, eu torci o pé, né? Então foi um ano que eu fiz. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta aí embaixo, se achou da hora ou não. Fechou? Continua no hashtag aí, se você quer que a garotinha entre ou não. Galera, tamo junto. Fechou? Então, finalizando mais vídeos do Tabi Go Food! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau!